Olá, minhas princesas e meus príncipes, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje trago uma receitinha maravilhosa, super, mas super fácil de fazer, você não vai ter trabalho nenhum e tenho certeza que sua família vai adorar, que é a famosa lasanha de berinjela. Muito simples de fazer, antes da gente ir à receita, se você é novo por aqui, minha princesa, meu príncipe, seja muito bem-vindo a esse canal, venha fazer parte dessa família linda, basta você se inscrever aqui no botãozinho vermelho, ative a notificação no sininho para que a gente possa ficar cada dia mais juntinho, tá bom? Me acompanhe nas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo, e agora, bora aprender a receitinha. 5 dentes de alho picado, 1 cebola inteira picada, salsinha a gosto, 2 tomates picados sem semente, 300 gramas de carne moída, 4 saquinhos de molho pronto, 3 berinjelas picadas em fatias, 500 gramas de mussarela, 300 gramas de presunto, e aí tem outros temperos a gosto, sal, ou o que você preferir. Em uma panela, acrescente a cebola, o alho, um fio de óleo, e deixe refogando até dourar. Quando já estiver bem douradinho, acrescente a carne moída, e refolgue ela também, com alguns temperos da sua preferência. Eu adicionei cominho, tempero baiano, colorau, pimenta do reino, e vai da sua preferência. Aí você mistura bem e deixa a carne refogar. Quando ela já estiver bem cozida, bem douradinha, adicione o tomate para refogar, mexa bem, e deixa ele cozer, ele desmanchar. Quando ele já estiver chegando nesse ponto, você adiciona os 4 saquinhos de molho de tomate, e deixa levando a fervura. E aí você pode adicionar orégano, salsinha, os temperos da sua preferência. Mexa bem, deixe cozinhar bem esse molho, e aí quando ele já estiver bem fervido, você adiciona o sal. E aí agora vamos para a montagem. Em um refratário da sua preferência, adicione o molho, em seguida venha montando camadas de berinjela até forrar toda a travessa. Acrescente uma nova sequência de molho até cobrir a berinjela. Em seguida, adicione o presunto, forma a camada cobrindo toda a travessa, e depois a mussarela repetindo o mesmo processo, cobrindo a travessa. Repita o processo adicionando uma nova camada de molho por toda a travessa. E aí, só repetir. Colocou o molho, coloca a berinjela novamente. Depois, cubra com o molho, novamente a berinjela, adicione o presunto. O meu acabou porque eu já tinha consumido alguns, e finalizei cobrindo com queijo. E aí, é só você levar para cozinhar gratinado. Deixe 40 minutos no forno, e depois é só servir. É isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, clique muito no gostei para me ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreva nesse canal, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!